Hoje vídeo ri, vídeo ri, é? É vídeo ri, é? 20 minutos, 20 minutos Vamos de reditzinho, rapidinho Vamos, vamos, vamos Um turbo reditz Vamos Hum, bem picante Oxê, tipo, isso pode? Que diabo é isso? Isso é um drink? Oxê, que diabo é isso, mano? Meu Deus do céu Mano, gosto de fumaça Eu falo isso não, mano Oxê A cara dele Mano Isso é bom, isso é gostoso Que diabo é isso? Eu achei bom que não deu pra ter a opinião de nenhum deles Será que... Acho que cola a boca na hora Alguém deve ter se queimado, né? Não é possível que alguém nunca se queimou Que paisagem linda Oxê, do nada Caiu, caiu A mulher fingindo que não tava filmando Ninguém... O quê? Ok Realisticamente Realista Oxê, acabou? Zica Doideira, doideira Achei que ia ter mais Achei que ia ter mais Se for real Isso aqui é meio que... O equivalente de como a arte não se perde mesmo com a existência de... Hiperrealismo ainda é uma parada apreciada Muito bonito, muito bonito Five Nights at Scooby-Doo Ah, mano... E é só os ônibus É o que parece Eu consigo sobreviver à noite no crente Só tenha cuidado Pois os brinquedos do mal vão querer comer o seu furigo Sem problemas de brinquedo do mal, eu entendo Sabe de uma coisa são os homens? Depois de Scooby-Doo Foi diverso Eu nunca mais fui eu mesmo Antes eu caçava os mistérios Agora eu que sou um mistério Meu Deus do céu A galera tem muito tempo livre, bicho É muito tempo livre Eu perfeitamente tenho pego cenas do primeiro Pânico também, né? Que acho que... Seria mais apto Encaixaria melhor visualmente O cara só precisa de um frame O cara é ligeiro O cara é ligeiro, pô Ele dá até um... É, pô Ou só, só É muito ligeiro, mano Assim, vamos analisar com o nosso olho técnico analítico Isso aqui parece não ser um soco muito bom não, tá ligado? Não, se eu tomar uma dessa daí eu tô lá Mas acho que um profissional Não vai fazer muito estrago, não Tem uma clara aceleração aqui Tem uma clara aceleração aqui Porque, tipo, ele não pega tanta distância Ele até parou pra contemplar a vida no fim Oxi Por que ele desistiu? Esse período, tadinho Voltou, tá safe, tá safe Parou pra pensar, mano Experiência de quase morte Near death experience Aconteceu na sua frente Olhou pra parede e brisou Falei, caralho Quase eu ia Foi doida Esse não tem asas Oxi Tá porra Não Caralho Tá porra Você foi um sujo Você foi um sujo Você foi um sujo Por ter chamado Ele que ele ouviu Chamado E foi com defensa Achando que tava seguro Tadinho Não Nós não fizemos isso Põe lá, por favor Nós não fizemos isso Ele é feliz por mim Ele é feliz por mim Mano Claro Ele tá com raiva Não tá feliz, moça Tá feliz Não sei Tá com muita raiva É uma verdadeira lenda Porque você nunca desiste Porque ele Ah, esse vídeo é bom demais, pô Ele nunca desistiu Esse vídeo é bom Calma aí, calma aí Ok, tá girando, tá girando Mano, acabou pra ele Acabou pra ele Acabou pra ele Acabou pra ele Será que acabou? Não, não Acabou foi porra Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Não desiste não, filho Ele é guerreiro Agora acabou, agora acabou Acabou não, acabou não 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 acabou não Agora acabou, agora acabou Agora acabou, agora acabou Agora acabou Agora acabou Hum, unless Não O peixe é bom, o peixe é bom O peixe é bom Agora acabou, agora acabou Não É uma boa batalha, mano Ah, agora, agora eu vim Caralho Não Eu só estarei satisfeito Quando ele voltar pra água Yes Ganhamos, ganhamos Ganhamos Eu tô muito feliz Ele mereceu Não, ele lutou bem Lutou bem pra caralho Ele lutou bem demais Ele tem que Ele tem que Acasalar Ele tem que Passar descendentes Compensou no forte dela Ela ganhou ali No jogo moral Tava feliz Ah, isso é que ele ia levado embora Ele não tava fazendo nada Tadinho Ele tava só desfilando Ah, ele não queria ir Ele não queria ir Ele tava só desfilando Que fofo Que triste Acabaram com ele Que triste Tadinho Olha, desesperado Eu só curtindo Como ele não viu Não viu o que? Não sei fazer essa parte da receita Xadrez Open World Ok, botou um azeite É azeite? Botou a tigelinha Tá cortando Mas tem que tirar a tigela, né? Depois tem que tirar a tigela, né? Não era bom tirar a tigela Backrooms? Big Bang do Minecraft Meu Deus Dormindo do vídeo Um quadrado É, exceto toda vez que Um quadrado Que bate na parede Exceto Que ele se divide E fica mais rápido E menor Até meu computador morrer Eu também achei Eu também achei Que a live tinha pausado, mano Os comentários Eu achei que tinha pausado Ok 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 Beleza Oxê Beleza, beleza Beleza, beleza Aham Não, meu já tinha travado já, pô Meu PC já tinha travado já Vixe, fodeu Fodeu Caralho Tem uma onda Uma pausa aí Esporádica E assim o universo vai sendo criado É A 100 Gats Sendo composto Tá porra Nossa, agora, agora, mano Aí fodeu Agora fodeu Aí fodeu Do nada, do nada Agora não tem mais volta O bagulho pegou o ritmo Do nada, velho Tá porra Mano, quando chegar Nossa Quando chegar esse anel aqui ali fora Fodeu O bagulho vai explodir Será que vai? Será que chega? Não chega Não chega Por que você que girou esse anel inteiro? Tá porra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara show, cara show Pensei que era show Não tem a música do homem segurando a pedra Tá porra Pega o rato Pega Ah, coitado A menina até A menina até desistiu, pô Oxi Ele tá só pulando Ele tá só pulando O cara tem a mão Oh, oh, oh Ok Segurou Caralho Essa foi bonita É, a lixa é demais Oxi Oxi, oxi 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 Vai porra Oxi Oxi, oxi 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 Caralho 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 Saberam tudo Eu sumei 3 vezes na escola Receba inteligência Receba inteligência Eu preciso desse Raríssima O que é isso? A White Woman Jumpscare Hã? O personagem mais marcante de todas Não manjo Não manjo Ah, não faço isso não, homem Só pra mostrar pra vocês Ah O Robocop Né? Parece o Venom Do Do Stranger Things Quem é esse pokémon? Mas você nunca vai ser capaz de derrotar o meu Servine A câmera tem um trabalho, rapaziada Eu dei um chute Eu dei um chute Eu dei um chute na webcar aqui sem querer, mano No fio, mano E travou, mano Voltamos, voltamos Servine? Servine? Viga Servine Servine? Quem é esse pokémon? Ah, beleza, pô Não, isso é difícil É o Pikachu É o Servine Eu nunca achei que seria o Servine, mano Servine Como é que pode? Como é? É difícil Servine That Servine It's gotta be Mano, mano 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 Isso não é possível, né? Gente, ninguém lembra o nome desse pokémon A gente tem que dar um jeito A gente tem que dar um jeito E o pessoal lembrar Hum Tem que deixar marcado Tem que deixar marcado Vamos falar Será ser ele? Será ser Será que é ele, mano? Ninguém lembra A caída de 87 Se quebrou todinho Ele deu uma virada muito feia Ele se quebrou todinho Meu Deus Mano, alguém gaitou Deu uma viradinha muito triste Alguém gaitou ali, viu? Mano, o cara morreu O cara dentro da roupa morreu O Spring Lock Da vida real Sir Vine Eita porra É, acho que é real Acho que é real Acho que é real Realista É real mesmo Nem é fake não Vamos combinar Vamos combinar que ele se jogou Pra trás Pra caralho Jogou não Jogou não Duvido que ele tenha se jogado Eu duvido E seguimos em frente Eu acho que é real Ele simplesmente chegou Lançou a banger e foi embora Deixo avisado Deixo avisado Deixo avisado Deixo avisado Sim 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 Obrigado Tá bom Tá bom Não esquecerei Parece um episódio de Chaves Ah É realmente Cara, deu um combo Mano, olha o que eu tô notando O cara parece o Scotonauta, mano O cara lá que toma nos ovos Parece o Scotonauta, fi Não é possível isso aqui Não é possível isso aqui Nossa Porque é muito genuíno Parece o Ricote, mano E o Leandro se cortou Mô, bom ver esse vídeo de gato Comendo coisa, né Tá, pô Tá, pô Ele lá, mano Parece que dói Que pesadelo Mano, isso aqui tá gravado Parece um show de comédia Mano, isso é Isso realmente aconteceu Mano, tá muito bem gravado Essa porra Parece um filme Uma série, sei lá Segura aí, Spencer Que horror Que desespero Oxi Mas o jeito que foi gravado Parecia uma sketch Do The Office Mas pior que realmente O company lore A Uber mais fraco Os caras inteligentes Os caras inteligentes Os caras inteligentes Levando Ok, levando Preguiçosa É uma peste, mano Na moral Zica, zica, zica Os caras gênios Os caras gênios Não entendi a referência Do Uber Mas eu Mas achei É verdade, né Zica Achei zica Engenheiro Não, tem uns caras Que é muito genial, pô O poste da minha Minha rua Que só liga com um chute Eu achei que meu fone Tinha estragado Porque ele já Esse lado aqui Ele funciona quando ele quer Tá, pô Ficou de dia Do nada, fi Ficou de O cara ligou Foi o sol Foi a luz, não Pronto, resolvido Nem se humilhasse muito Ela vai soltar Nossa, isso é maluquice Isso é maluquice Isso aqui é maluquice Isso aqui é maluquice Sem tamanho Ah, ela tá com paraquedas lá, né Mas assim Eu não faria, não A dificuldade tá em pular Da altura Independente se é de um avião De um cacete Tanto faz De um cacete? Eu pularia do cacete Se fosse pra escolher Eu escolheria pular do cacete Meu sonho Pular de um cacete Acho que pular assim E pular de um helicóptero De um avião Dá na mesma Certo? Se tá pular de cara Paraquedas Do jeito que você pula Olha o chato Olha o chato O cagaço é o pular mesmo Cutscene de Resident Evil O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, é Oxi, oxi A Miranda Se transformando numa velha Sem qualquer explicação Narrativa lógica Não sei quem é a Miranda Para de me dar spoiler Para, eu chutei de novo A câmera Que diabo é isso? Eu vou tirar meu pé daqui Ela só vira uma velha Por motivo nenhum Ela vira uma velha Ela vira uma velha Sem qualquer explicação Não sei quem é não Na história Parece uma velha Ela fala as coisas Por que? Por que eu vira uma velha? Não sei quem é Pode andar spoiler Não tem nada na história Que justifica ela virar uma velha Porra da Winter Ela podia ser Ela podia só falar com ele Normal Não muda nada Enfim, continuamos Eu gostaria de falar assim Quando eu fosse velho Isso aqui é o direto Resident Evil 7 Essa cena aqui Isso aqui é o direto Resident Evil 7 Estúpido Get away from here Get away from here Harry Potter 9 Você vai se após ganhar Uma partida de Fortnite Tá que Foda Mano, tem alguém cantando muito Que porra Foda Ah, tá Porque ela acha Doando Blast, né Foda Pra você que vai ser pai Você acha mais Manel esquisito Vejo da minha família Ertelay Bricks Brandon Jansen Nadielle Kiven Pessoal tava só Spamando risadas Da MCN Anderson Gatti Brielle Prisley Tarsa Laine Ediléia Gomes Mano Edilayla Vidalda Breder Hansen Oxi Que porra foi essa Esse Geralda Oxi Andrômeda Andrômeda é legal Stanley Geralda Essa não é a primeira vez Que o Stanley faz isso Nós todos sabemos Que essa definitivamente Não é a primeira vez Que o Stanley Deve ser um bordão dele já Pô Está segurando um copo Stanley E ele Pergunta o nome dele Ele aponta e fala Stanley Provavelmente É pelo menos A décima Stanley é zica É a vibe dele Ele que deu a ideia De fazer esse vídeo aqui Só pra ele fazer No final O rapaz faz a piada dele A brincadeira A brincadeirinha dele Nós sabemos disso Coitado do rapaz Tá porra Tá porra Tá foda Tá foda Tá foda Porra Oi É pra ler O maior vilão O X O principal inimigo Depois do sexto ano Onde ele está Onde está o maldito X Por que que eu sempre Tenho que encontrar ele Ok Mais um Saideira 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 Que porra foi essa Ok Chega Chega Esses foram os memes de hoje Foi bom 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 Obrigado a todos Que ficaram aí até essas horas Pra ver os memes Foi bom Foi bom 21 minuto 20 minuto Mas é isso Rapaz Já tava aí demais hoje Meu Deus Eu assisti um vídeo 20 minuto Meu Deus Eu tava aí Rapaziada Hoje eu tava aí demais Estou tão cansado Estou tão Mas acabamos Tudo que é bom Dura pouco né Acabou rapaziada Bom dia Até mais Obrigado.